E aí pessoal, voltamos aqui com esta continuaçãozinha extremamente das horas deste joguinho lindo Última parte, a última parte nós estávamos aqui de boa sem rumo andando no sertão Tentando pedir carona, mas com medo de pegar carona E acabamos descobrindo uma casa aqui muito suspeita no meio do nada Uma casinha com umas pessoas muito suspeitas também Parece que eles são de uma descendência de indígena né E alguma coisa quando acontece, e quando chega de noite Parece que acontece alguma coisa aqui meio misteriosa Parece que tem uma entidade grotesca também que ronda este lugar aqui E agora nós decidimos ficar aqui uns dias né Não teve opção de escolher isso, foi obrigatório você fazer isso né Então vamos ficar aqui uns dias cuidando do pessoal aqui, cuidando da fazendinha Agora nós temos que pegar um balde Para dar água para as ovelhas Vamos investigar esse barracão Barracão Corenari Mangazinho das horas E os capeta ali ó Essa é a entidade Vixe Estranho 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 Os balde Suredeu a Noiris Posibiru Mamoti Mabubilete Barude Barude E bosta Eu acho que esse jogo não deve ter roupinhas desbloqueáveis Porque cada hora Você joga com ela de um jeito né Então Um jeito com um estilo diferente Então eu acho que não tem roupinhas desbloqueáveis Mas dá as horas né Cada hora que passa Que ela cresce Que avança uma Parte É um estilo diferente Que isso aqui dá para entrar aqui Uma casinha velha Não dá para entrar Explorando o sertãozinho Eu amo Deve ser muito das horas Morar no sertãozinho Ali o balde Ali eu moscando Primeiro deixa eu falar com a vó Tá adiante a vó Oi O meu nome é Jody E eu Eu vou ficar um tempinho aqui E ajudar um pouco Espero que você não se importe É muito bonito Você mesma que fez? Talvez a vó Não fale a língua nossa né Talvez só fale a língua indiana deles Que eles falam direto deles né Eita Geratoriedade Rodopiação Suprema Talvez a vó Ai que fofura meu senhor Talvez a vó Esteja totalmente atormentado Pelas capetas Por isso que ela não fala nada Qual que é a deceção? Vou ver esta fofura Vou ver esta fofura Veja que coisa linda esta fofura Quero para mim esta fofura Não dá para interagir com esta fofura Triste Estuvrigt 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 Ficou muito das horas Ficou muito das horas Celerinho Celerinho das horinhas também Desculpa demorar vovô Você vai ficar um tempo? Parece que sim né Ótimo Quer dizer É bom Ter alguma ajuda Pois é Obrigado Você pode pegar o feno No celerinho? Ali Fácil e tudo mano Parece que o novinho É que Foi talvez Um pouco com a nossa cara Talvez Só que na hora da junta Ele esta meio estranho Talvez agora Ele esta mais interativo Mais animado Vamos lá Então voltando ali Ó a caixa d'água Será que o feno está fora Ou está dentro? O feno está lá em cima Parece aquela página Do Resident 4 né Das horas Te voy a matar E tu Sabe hein Coitado do capetinho Então ai sim Já esta todo mundo almoçando ali Apareceu lá no mercado Pegando as caixas Sabe o que deve pesar isso ai? Que é só feno né Só Mato seco Talvez porque ela esteja muito fraca né E agora vovô Coloque em qualquer lugar Então tá Obrigado Colocar neste canto de cá Para não atrapalhar Mas tem que ser no canto especifico Para o almoço Lá com os rapazes Se estiver com o Você vem? Depois Ainda tenho trabalho Ok Até logo então Deixa eu ver se dá para fazer aqui Se dá para ajudar mais ele Ai que fofura As fofuras não estão interagíveis Estou triste Quero brincar com estas fofuras A cabritinha preta Da cabeça branca E do corpo branco Cabritinha branca Da cabeça preta E do olho azul Pronto Velho tá com trabalho Para fazer né Mas tá ai só rebolando Trabalha eu vou Me solte-me Deixa eu me espaçar-me Cuidado para não me meter Uma garrafada na orelha Deixa eu sair daqui né Deixa eu sair daqui Antes que eu tome uma garrafada Uma cabritinha das horas Uma cabritinha secreta também Secretamente das horas Olha que fofura Que fofurística Totalmente das trevas Partiu chupar miojo Pode sentar Obrigada Chimaçane Chimaçane O que que é isso? É Verdade que a sua avó Não fala Há anos É Meu pai disse que Não diz uma palavra Desde que minha bisavó morreu Deve ter uns 30 anos É o nome da vovó né Chimaçane Coitado vovó Trevas Parecia até que alguma coisa Estava batendo Na casa Era só o vento Ele faz barulhos estranhos No deserto E seu medo Eu vi as ovelhas mortas O que aconteceu com elas? Capetismo A tempestade Elas saíram do corral E morreram na areia Sim Você sempre faz tantas perguntas? Sempre Quando eu não entendo Alguma coisa? Sim É? E se eu fizer perguntas Pra você? De que lugar você é? O que faz aqui? Não gostaria disso Não é? Então fique com os seus segredos E não faça mais perguntas Shhh Cara chato Com licença tá Tendo muito trabalho Ai Não liga pra ele Jody Depois de um tempo Ele é gente boa Eu garoto Bom Acho melhor eu voltar Senão o pai fica bravo Eu acho melhor coisa Trabalhe bastante menino Enquanto isso Eu vou furar ali de burra com a avó Deu save Deixa eu ver se dá pra falar com a avó Não Deixa eu falar com o véio Pra ele passar alguma missão nova pra nós Será que ele tá lá? Será que ele tá cá? Os manos tá ali com o cavalo O vovô tá ali Vamos ver se tem uma missão nova Ou é só exploração Não quero falar com aqueles insetos Vixe Justo esse Orgulhoso e tem mais Nunca quer entrar com os outros Se importa se tentar? Já trabalhou com cavalos antes? Não Vai em frente O nome dele é Ashki Ai Ashki Não fica com medo Eu só vou achar ele Tudo bem? Calma Calma garoto Desta hora tem um cavalo Mas não pra montar Acho zoado Os pessoal que usa os cavalos Os jumentinhos Pra poder Montar e pegar Levar as cargas Acho zoado Tem alguma interação suprema? Não Isso é esse Me e ele Então tá Deixa eu ver se tem alguma coisa Que não possa ir pra lá Tem que ser direto com ele Tudo Cheio de pitinha Eu não gosto de você não é menina Já sonhou em andar a cavalo? O cavalinho tá prescindindo os capetas Eu acho Vixe Vai incorporar o cavalo? Era só que me faltava Eita porra Já pensou? Que bizarro Que bizarro Olá seu inseto Veja como que eu estou andando Desonamente Será que dá pra morder ele? Uma pele que não dá E arranca logo A cabeça fora Aprenda como se faz Trouxa Trouxa Todo mundo tem segredos Se lascou Acho que te julguei mal Se quiser tomar banho Fica atrás do celeiro Primeiras danas Se quiser Não é nem se É um dever Desde vários dias Quanto que eu estou sem tomar banho Será? Vários Ainda mais nesse calorzinho aqui Supremo e lindo Partiu tomar banho Que coisa das horas Olha Numéria chique Era bom ter tirado antes Né? A roupa Gelada É, no calor que está fazendo Não importa, né? Mas eu quero ver Quando for frio Vê o que vai acontecer Aí eles vão ter que tomar Desde de casa Naquelas Tinas de água, né? Tinas de madeira Quando fui ver Um capeta Está de bizoniano O que está escrito ali? Crúvia Coisa maligna E depois O cara saiu correndo E quer saber Ele nunca mais foi visto Chegou a hora Vixi O que está acontecendo? Por que nós temos que trancar a casa? Dá para o seu quarto E não sai Não importa o que aconteça Vixi Viva do seu peso Até a noite Eu não quero que nada aconteça com você Partiu se esconder, então Vamos se esconder de novo Save Ainda bem Quase perto da hora de encerrar Mas ela quer Ela quer investigar Essa parte do jogo parece que está te fazendo Investigar essa parte, né? Não está deixando você Meio que fugir disso É meio que minha obrigação Você ir lá Vem Eu acho que o véio vai acabar expulsando nós da casa Viu? Que nós está É Descumprindo as regras Vixe Eita lasqueira Tem isso também, né? Tempestades do deserto Vixe Será que nós vamos ver o capeta aqui? Caramba, olha Tempestade de areia Meu Deus Que bizarro Está vindo? Ele está se aproximando, né? Isso dá para entrar aqui Com os bichinhos Não dá para entrar Que grotesco Que bizarro Vixe Maria Vários capetas Olha Já pensou? Olha Olha os barulhos estranhos, né? Me achou O capeta é melhor Vamos ter que correr de frente Meu Deus Tomei uma barriga usada nas dentes Do lado contrário Vixe Vai morrer aqui Esfatiação Estou levando Fuge, menina Curra demais Os cavalinhos do inferno Amigos Tá, porra Até a caixa d'água Já era Vou ficar sem tomar banho Mil anos Ai, o capeta Vou morrer, porra Quebrou meu testino Lá, a mão do cão Ixi, o capeta me pegou Proteção suprema Barreira protetiva secreta Os capetas estão chegando Me circundando Brincando Brincando de cirandinha Foram embora Vixe São vários do mesmo estilo Os ancestrais que moravam nessa terra Quem sabe ficar pelado, hein? Você tem que falar a verdade Tem que falar a verdade agora Tem que falar a verdade agora Quero extrupar todo mundo Então vamos encerrando por aqui pessoal Deu save ali e acabou nosso tempo aqui E fui embora e chega e tchau Não esqueçam de ver aí o canal do pessoal